A primeira temporada do Garoto Neumar chegou ao fim, o moleque chegou a sétima posição aí com o time do Peixe, não deu pra buscar uma Libertadores América, mas garantimos a vaga pra Sul-Americana barra Europa League. Mais tarde eu explico pra quem ainda não sabe como funciona, mas estão aí Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Corinthians na Libertadores, Grêmio, Botafogo, Santos e o Galo Mineiro se classificando pra Sul-Americana e sim senhoras e senhores, seguem aí os pedidos, as ofertas chegando, o mundo da bola que é o moleque. No momento, La Liga, Celta de Vigo e olha só no campeonato italiano, Relas Verona, o Letty e o Spezia, na Premier tem o Brentford e no Brasileiro o Bragantino. Estamos indo pra próxima temporada e se liga no tanto que a gente evoluiu em apenas um ano, cara, o quesito tá melhorando pra caramba, principalmente agressividade, velocidade e aceleração. Vamos focar nessa temporada e outros quesitos ali, principalmente chute e drible. Chegamos na segunda temporada e ó, já tem notícia boa, adquirimos uma habilidade especial, que é a desmarcação rápida e isso não é em overall e sim habilidades especiais como existem aí nos jogos da nova geração também. Como ainda estamos no time do Peixe, é hora de escolher um mentor, um cara aí do elenco que vai nos melhorar três opções fundamentais aí durante a temporada. Estávamos com o Brian Angulo na primeira, resistência, velocidade máxima e agilidade, mas pra essa vez, Jojan Julio. Ele vai melhorar drible de precisão de velocidade e o efeito na batida da bola, que pode nos colocar como o cobrador de falta do Peixe. Ainda vivemos um dilema aqui no Peixe, se a gente realmente vai fechar um patrocínio sério de chuteiras ou se a gente vai continuar comprando. Estávamos com essa rosa, já utilizamos essa aqui ó mano, laranjinha no início da carreira, mas a que a gente vai começar essa temporada será essa amarela da Nike. Deixa aí nos comentários, vocês curtiram. E o penteado, vamos manter esse né, a gente utilizou muito pouco aí no final da última temporada. Pra essa já estamos aí classificados pra segunda fase da Copa do Brasil, aguardando o confronto entre Bahia e América Mineiro. Aparentemente o time do Santos ainda não contratou ninguém, ou se contratou é caras aí da defesa né, porque no ataque, tal garoto ali, seguimos com apenas um atacante e eu não sei se isso aí vai nos deixar confiantes pra seguir no Peixe, já que a gente prefere é claro mano, jogar com mais caras ali na frente e termos mais possibilidades de gol né. Olha o moleque aí também ó, como o cobrador oficial de pênaltis do time, essa ninguém tira da gente. Vamos lá então senhoras e senhores, segunda temporada começando agora, já destroça esse botão do like se vocês querem mais e mais temporadas, e se vocês acreditam que nessa a gente vai começar a realmente disputar artilharias e se tornar quem sabe o craque da temporada, ou de pelo menos um dos três campeonatos que a gente vai disputar aí por enquanto com a camisa do Peixe. Se inscreve no canal se você é novo, ativa o sininho e confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile, que tá detonando numa série de DLS 23. Bahia tem o primeiro ataque, a primeira grande chance, olha o que o maluco fez véi, carimbou ela na trave, mas pintou uns 4 ou 5 do Peixe. Vamos acompanhar essa jogada, já pede o tapa, recebe ali na moral, vamos pro cruzamento pra jogada individual. Tentei a caneta, comecei fominha véi, era melhor um cruzamento ali, mas bola segue, cavadinha era boa demais do Speed Mendonça, ia deixar a gente sozinho moleque, vai o Peixão ali pressionando, a gente volta e recupera, o juiz dá a falta do nosso companheiro ali, bola pro Bahia, o Bahia tá doido pra entregar essa paçoca, já derrubamos um, vai na segunda, só na bola irmão, vai Speed Mendonça. Ah mano, o que que ele quis fazer véi? Já tem o Peixe pressionando ali, o moleque tá sozinho na área, eu perdi essa, tentaram, vai de novo, tentaram de novo, mas nenhuma passa ali da defesa do Bahia. Vamos ver se a gente encosta e recebe essa, já, já, já vai, ah cara, pelo amor de Deus. Bora Speed, vai que é tua Speed, já manda o passe, boa, que bola do Speed, que batida do garoto, e o Neumar, era a chance do 1x0, a melhor chance do Peixão, a melhor chance com a gente, numa jogadaça do Speed Mendonça, mas olha só também o nosso domínio, né, tiramos ela com o peito já do zagueiro e soltamos a bomba, mas aí o goleiro tava esperto, aqui é escanteio e vamos lá, né, a gente fez vários gols de cabeça na última temporada, pode ser o primeiro nessa, quase, vai de novo, vai de novo que é nosso peixão, o moleque já se posiciona ali pedindo a bola, vamos ver se invertem, inverteram, aí, ah cara, tem bola lançada, hein, tem bola lançada, aí garoto Neumar domina na canela mesmo, mas vamos que vamos, segue no fluxo, solta, ah cara, foi falta, foi, ele não deu o pênalti, mas é muita sacanagem, a gente se posiciona bem demais novamente, ó, pra dominar o Speed Mendonça ficou marcado, eu fui pra girar e bater, o cara atrapalhou, mano, foi na nossa perna, já tem jogada, vamos nos posicionando bem, quem sabe agora, 2 minutos de acréscimo, bola no garoto, toca de primeira devolução ali, pra tabelinha acontecer e acontece maneira, mas aí o cara devolve no contrapé, véi, ah, mata, mata, véi, mata o nosso ataque, que chance a gente teria ali de fazer um a zero, fim de papo, estreia, zero a zero contra o Bahia, e a gente teve duas chances de matar o jogo. Seguimos sendo muito pretendidos, janela tá aberta, o time segue mandando oferta, aí do Brasil tem o coxa, mano, do resto, a Europa, como eu disse, dificilmente a gente vai aceitar, porque a gente quer conquistar coisas aqui antes de ir pro continente europeu. Agora tá maneiro, hein, setaça pra cima, bora enfrentar o Cruzeiro, essa vai ser a temporada que a gente vai procurar não ficar no banco em nenhum jogo. Bola rolando, uniforme novamente bugado aí do time do Cruzeiro, tá bem diferente do nosso, apesar das listras estarem idênticas, né, só que a deles é em azul, a nossa é em preto. Já tentei um lançamento bizarro ali, mas quase que o goleiro se complica. Pode ser um bom, pode ser um excelente contra-ataque, pá, mano, ele não tocou, velho, não acredito. A gente volta pra desmaiar, a gente ia tomar essa bola, o camisa 18 atrapalhou ainda o desarme, e ele tá correndo ali atrás até agora, velho. Que chance, ele não quis tocar realmente. Vamos lá, vamos lá, pediu a bola, recebeu. E é do jeito que ele adora, já pintou o primeiro, chegou pra bater, explode na marcação. E no rebote, no rebote o Lucas Braga perde. Olha que tinha endereço o nosso chute, se liga. Viramos ali, né, aquela jogadinha manjada do PS2, batida forte, sei não se o goleiro chegaria antes. Tá bom, pedindo essa, briga, briga, fica com ela, sai dali, marcação. Chegou na linha de fundo, cruzamento, cabeçada longe. Mas tem uma boa chance agora, hein. Vai, 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 mano, só rola, só rola. Tá, que isso, mano, é do peixe ainda. Vamos, camisa 18, ele é difícil de tocar. Tá pior que o garoto Neumar, mano, tá mais fominha que a gente. Bola ali na frente, bicão pro lado, lateral ofensivo, a gente segue pressionando, segue tentando. Primeiro gol do campeonato, já rola, só vai, só vai. Isso, agora, agora eu quero ver se essa bola não vai na rede, ele tenta trazer, ele escapa. Carrinho voltou no speed, do speed no moleque. Marcação aperta, a gente já gira. Vamos lá, opção, opção, abre o jogo. Boa, no 18, o fominha. É o fominha do time, mais fominha que todos. Dessa vez ele cruza, mas cruza totalmente sem ninguém ali, né. Olha o peixe, olha o peixe, olha a bola limpa. Ah, velho, carrinho precisaço do maluco. Tá muito difícil esse nível na temporada. Vai de novo o peixe, ó. Bola bate e rebate, a gente segue assustando, tentando, mas tá faltando um pouquinho de capricho do time. Peixão, peixão na posse de bola. Vai, mano, manda essa pro garoto. Tá dominando, tá encarando. Tá chegando, tá limpando o que é isso, o que é isso. Olha o golaço, milagre. E não tem pênalti, não tem nada. Ei, juizão, parabéns pra ele. Que juiz ladrão. Olha só como a gente fez a passagem ali, ó. Eram três na marcação, a gente pintou todos. E na hora de bater, o cara pegou o nosso pé de apoio, mano. Mesmo assim, a gente chutou e o goleiro fez milagre. Tá ligado que tem a bola do jogo no escanteio. Sobe garoto, sobe garoto. Pô, bota lá dentro dele. Garoto Neomar, toca a música aí. É gol do Peixê. É no último lance da partida. A gente tá se movimentando. É início de temporada, a gente já tem que chegar com os cascos afiados, mano. Jeitinho de quem quer fazer muito gol nessa temporada. E vamos fazendo o que a gente mais fez aí na última, que era um gol de cabeça. Vai acabar o jogo. O Cruzeiro vai tentar mais uma tentativa e não teve. Fim de papo, rapaziada. Com o gol do Moleque nos acréscimos, a gente vence fora de casa. Estamos invictos aí com quatro pontos. Melhor defesa do campeonato. Agora o ataque tem que fazer mais. Seguimos titulares absolutos. Agora encarando aí na Neoquímica, o time do Corinthians. É o nosso primeiro clássico contra o Corinthians. Normalmente a gente não era escalado, né? Essa segunda temporada realmente vai ser um divisor de águas aí na nossa carreira. E já vamos começar tabelando. E já faz a passagem. Aí não dá, né? Às vezes a galera comenta que, às vezes em vários lances, né? Eu sou bem fominha. Mas é que a inteligência artificial aqui no PS2 é ridícula. Se você tocar, mano, dificilmente os caras vão dar sequência no lance. Já vamos encarar no quadrado em X. Que lance é esse? Que lance é esse? E botar lá dentro o pai. Tem bola na rede, tem sambinha, tem gol do moleque no clássico. Olha aí o que eu tô falando. O Corinthians tá doidinho, velho. Tava doidinho desde o início pra entregar essa paçoca. E olha o corte seco que a gente deu no capitão corintiano. Zagueirão ali ficou só no sonho de tomar essa bola. E parece que foi entre as pernas, ó. Passou de lado ali, mano. E o toque na saída do Cássio. 1x0. Já vamos tabelar, já pede essa. Toca e passa, mano. Toca e passa. Toma ali bola. Toma ali bola. Um bolão pro camisa 38. Ele não deu sequência, velho. Poderia ter sido fominha. Ele perdeu a chance dos 2x0. Já pede. Isso, garoto. Isso, garoto. Quadradinho em X pra botar lá na frente. Ficou na boa pra chutar. Tentou um drible. Que isso? Que isso? Defendeu no rebote. Vai entrar. Tira a defesa inacreditável. Era o Gil ali quem salvava, mano. Que lance louco. Que jogada a gente fez individual. E vem cruzamento fechadinho. Ele sobe. Volta com a defesa do Corinthians. Aí tem mais peixe. Já vamos posicionar aqui de fora da área. Pediu, matou na caixa. Tentou encarar. Volta de novo com o peixão. Mais uma bola. Ah, mano. Pegou no contrapé ali. Era a nossa chance dos 2x0. Que lance a gente fez ali na jogada individual. Tem contra-ataque. Tem contra-ataque. Sim, senhor. Raciona. Já vamos tomar até a bola aqui. Ser fominha demais pra recuperar essa. Já pra esticar lá na frente. Chega na linha de fundo. A ameaça ali. O chute direto. Já pensou uma bola dessa, mano? Na moral. Eu tentei, na verdade, dar o corte quadrado em X. Só que aí o X não funcionou. Aí acabou sendo um chute direto pro gol. Uma bola dessa entra. É o gol Puskas. Não tem o que dizer, né? E acaba o jogo. Decidimos mais uma partida 1x0 pra cima do Corinthians. Vamos encarar agora o time do Cuiabá. É a quarta rodada e eu quero continuar fazendo um gol por partida pelo menos. Ou de repente mais, né? Vai que... E ele já recebe, ó. Primeira. Já encarou. Já botou na frente pra chutar. E eu tava com ele armado. Olha o Deivinho, hein, mano? Deiverson. Deiverson no Cuiabá. Tentou. Bateu. E... Ah, ele perdeu. Ele chutou pra fora. Contra-ataque aí pode ser bom, hein? Já posicionados. Só tocar, velho. Só ter vontade de tocar aí pra mim. Vamos. Tocou de cabeça. Tá, velhinha. Funcionou com o Sanchez. Aí o Sanchez devolveu. É raro a inteligência artificial do jogo fazer uma tabela, mano. E agora deu muito bem. Só que o nosso chute foi no meio. Já domina. Acha espaço. Solta essa bola na ponta. É isso, moleque. Já vem de tabela. Já vamos acelerando a jogada. Botou na frente. Aí é onde mora o perigo pros adversários. Deixa ele no cruzamento. Escanteio pro Peixão. Vamos pra área, time. Vamos chegar junto. Pode ser uma boa? Eu sinto que pode. Então capricha. Capricha nessa pro pai. Saiu. Ah, velho. Tinha um cara na primeira trava ali espertão, hein? Vai no carrinho. Travamos. Só que sobrou com o Cuiabá de novo. Já vamos lá, moleque. Já tenta o corte ali no primeiro da marcação. Fintou bonito. Trouxe ela pro meio. Botou na frente. Soltou. Bum. Vai e guardou. É do Peixe. Garoto Neoma faz. 1x0 novamente. Terceiro jogo que a gente vai marcando seguidamente, hein? Só na estreia da temporada aqui não sai o gol. Ali já dominou, pai? Olha só. Camisa 23. Já veio o peito louco. A gente fez o giro. Deixou ele pra trás. Usamos a velocidade. O primeiro que chegou depois. Chegou mal demais. Ficou fácil fazer esse gol. Pode ter mais um, hein? Ele já domina. Espera o Sanches. Toca. O Sanches devolve normalmente, né? O Sanches é o único cara que trabalha essa jogada no time do Peixe aí com a gente. Por isso que eu só toco normalmente pra ele, ó. Olha lá. Tocou de novo pra gente. Vamos limpar. Vamos soltar. Bumba! Passou isso aqui do ângulo. Eita, como o Sanches funciona, vai? Com o Carlos Sanches a tabela flui. E o time do Peixe quase chega no segundo gol. Com essa pancada, ó. Buscando a gaveta. Já vamos chegar ali. Vai pra lá que eu vou pra cá. A gente tá procurando. É o meio. Tem opção ali na beirada. O tapa pro camisa 2 ali. Fluiu a jogada. Não fluiu. Novamente, mano. Tocar aqui é quase que uma cilada. Porém, o chute até que foi bom. Quase deu a nossa primeira assistência. Mas o fato é que vencemos mais uma vez por 1x0. A defesa tá muito boa. E o ataque. E estamos decidindo, né? Agora a verdade é que tá faltando gente lá pra gente trabalhar as jogadas. Tentar alguma coisa. E o Mercadão da Bola, todo instante, tá aparecendo mais ofertas. Agora tem o Coritiba. Tem o Bragantino de novo. Dos times brasileiros. Na Liga, estamos aí na liderança. Empatado com o Flamengo. O Atlético Paranaense. E o Palmeiras, né? Só a gente tá invicto ainda. Ao lado do Inter também, né? O Inter tem duas vitórias e dois empates. Então tem Flamengo, Atlético, Palmeiras, Santos e Inter na invencibilidade. E na artilharia, olha o Everton. Everton cebolinha deve ser, né? Foi pro Flamengo. Tá com quatro gols. Aí o garoto Neomar tá com três. Estamos na luta. Estamos muito bem na luta. Próximo episódio. Tem mais jogo. Tem mais sequência. Vamos que vamos. Tamo junto. E até a próxima.